Mas ela veio xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, mas pera aí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas no próximo, vou te explicar O nome dela é TNT Eu encontrei ela no dia inteiro Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é TNT Eu encontrei ela no dia inteiro Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você Mas ela veio xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, mas pera aí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas no próximo, vou te explicar O nome dela é TNT O nome dela é TNT O nome dela é TNT Mas eu encontrei ela no dia inteiro Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você Mas eu quero ir para você TNT Mas eu sei que você tem que esperar Mas eu sei que você tem que esperar Mas eu sei que você tem que esperar